Aplausos Aplausos Energi Allen 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. A pessoa também é uma coisa com essa garota que a primeira pessoa quer dizer que não vai adicionar. Sim, sim. Numa, essa garota é uma garota. Essa garota é um garota que você quer dizer que é uma garota, sim? Você quer dizer que ela pensa que você quer dizer que você quer dizer que não tem a garota? Não é só, você não está? Você vai dizer que você está com quem? Amém? Eu não vou te dizer, sim, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Espere. Aqui. Você está me arrumando com a mãe, eu vou te dar com você a minha mãe e eu vou te dar com você uma chuma. Não vou deixar eu dar com você a minha mãe. Eu tive uma chuma. Por que? E o que você deixa eu te dar uma foto com você como esse? Eu sei que eu sei, eu sei que você tem a sua própria vida? Eu sei que você tem que fazer isso? Eu não sei. Eu sei que eu estou fazendo isso. Eu até que eu estou fazendo isso, que é uma rapidez. Os fatidinhos sem-mundo, a maioria dos homens. E eu sei que são apenas o pedido do seu pai do seu pai. Você tem que fazer isso? Você sabe que você pediu o pai? Não. Você pediu o pai. O pai? Sim. E aí eu pedi a minha vida. E aí eu pedi a minha vida. Eu sou o pai. Amor Aljooza Ante mech你想 de inimigo Né verdade? Eu não me trago Aljooza 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 se desenhar um pouco de queimado que eles acharam de ganhar dinheiro e eles me lembraram de ver um cara de escândiria e eles me lembraram, vocês entendem? vocês entendem? Aplausos 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 O que é isso aí, mamãe? Agora eu vou te mostrar o que você está falando. Estou a minha mãe de casa. Vou comentar o meu pai. Não fiz a sua amestima para sabermos só sobre a conversa de detalhes. Eu te amo. Eu não estou fazendo... Eu não estou morrendo em casa. Eu morrendo numa casa de Morça de Helouade. Eu, e o eu... Como ele está fazendo. Nem falo sobre a segunda pergunta. Agora vamos ir em outro lugar. Porém? Eu te amo, as mamas, você já foi vendido no dedo. E você não está cortando por mim. É isso aí? Eu levante para fent manda um dia do seu filho para mim pra cá em dia do dia de douso do dia e com você vai irem do dia do dia do dia do dia do dia? Eita que não é de jejum? Para que não tenha chais se fazeru ao dia de dia em dia Se trata de nós. Para que seja o pessoal do seu filho Não se é assim... Mas eu, eu vou deveria ser assim Eu vou fazer isso daqui Eu vou fazer isso aí Você está formando essa pessoa Você está me dançando Eu vou dizer sempre que você vai ter Eu vou esperar você Eu vou estar se ençambiando E aí os dois? É... Não sei se... Iinanha você até amanhã e eu acho 2 minutos afpse El quidado é 2 korfs Seus para você Jáubei vai falar Isso é uma coisa Não é mais uma coisa Eu acho que um cara Eu não confiante Eu não sei se você Eu vou pegar um cara Eu vou pegar ele E você vai dar uma coisa E você tem que mais não é uma coisa Eu tô com o cara Eu estou dizendo mistério que você não vai me encarar tu alства e você não vai me encarar não eu não vou abraçar olha só que você vai me encarar se você não vai me ouvir se eu vá não me ouvir você vai me ouvir você vai me ouvir eu vou entrar Não, 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 não. ... ... ... ... ... Não, 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 não. Perco dê me dar manos pra fora Eu a dar tendência a orden Eu vou dar conservative É isso aí? Eu te lembrei comigo com um cúl, porque é sim um cúl. Eu te lembrei comigo comigo. E você diz que ele é um cúl? É um dia que você conheces o cúl. E você vem com morto. E você diz que ele macho. E eu tenho um cúl. E você diz que ele trabalhou a torbuat de falar sobre ahstó. É que você sabe que é um cúl. É um cúl. E com isso? E aí É assim como eu falo, 30 anos Não é muito grande É muito grande Mas é muito grande Mas você tem um grande dinheiro Para ter dinheiro para você Para você? 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 Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso para você até o melhor Como os dentais Eu vou te dizer Eu vou te dizer Conhece minha irmã Vai deixar minha irmã Como o jambine Como o jambine Acá eu estava Bella Aria você tem! Porquem a irmã? Porquem a irmã? Você está pensando Como o jambine É um pouco de um pouco de sangue em coração Sim, sim Sim, sim 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 É O que é isso? Não é queimamente um negócio muito diferente E o queimado é queimado? É isso aí Você já tem um negócio queimado Um homem queimado, não sabe quem lhe aflou Agora você tem que irá Você tem que irá esse negócio, meu irmão É isso aí, não tem um negócio Para queimado Para queimado, não me amarrou Não é uma coisa queimada Não é o que você está fazendo? Não é o que você está fazendo! Você está fazendo me perguntar! Você está entendendo! Você está entendendo! Você está fazendo essa coisa muito forte. Você está fazendo esse trabalho! Você não chegou até agora! É verdade. Eu estou fazendo isso! Você está fazendo isso! Eu estou fazendo isso! Se você for a gente, se você for a uBAS dire? Ah, vamos lá! Agora direi você é uma luz parked стоит, é grande! Ae? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Eu vou dizer, eu quero que você tenha gostei do que você faça. Mas aí eu vou dizer, meu irmão? Não, eu não digo nada de quem está com pessoas. Cá, o que está com você, olha aí. Agora, você já está com você, você já está com você. Nós estamos com você, não? Não, você já está com você. Não, não está com você com você. Mas confidei, não está com você. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Eu estou com você? Eu estou com vocês. E aí pela lei na tia eu vou te dizer Eu vou te falar eu sou eu sou eu fiz o que eu tenho eu sei eu vou te dizer eu vou te dizer eu vou te dizer E aí 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 E aí? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí 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 eu não acho vou falar é obrigado? não sei se você mas infeliz eu somentei eu vou te dar um hoje eu dou um sem agora eu não sei se fosse outro meu amor disse o que foi o que eu não sei? quando ele era? o que eu não sei? E aí Eu não vou te dar um cara de uma armada. Vamos lá, vamos lá, costa. Vamos lá. Obrigado, moça. Obrigado, obrigado. Obrigado. Essa é a chave que nós vamos nos casar com. É o que é a chave que você está. O que você tem é isso? Ah, desculpe, eu não estou ficando no céu. O céu? O que é isso? Ah, desculpe. Você gostaria de fazer tudo isso? Ah, claro. Ou seja, cheque, é algo louco. Você pode ver essa huda? Ah, desculpe. Por favor. Ah, desculpe. Ah, afirmou. Você sabe o que eu disse? E eu, você está falando? Ah. Então, você falou que eu disse? Muito bom. Zabda e 1 litro de beijo. Eu entendo que eu sei falar disso? 1 litro de beijo. 1 litro de beijo. A Gので B G G trinta E aí E aí, ela? Acai! Ei, ela, ela! Ah, mas isso mano é chúbio. Estão! Estão! Estar! Ei, é isso! Ei! O que é isso? Não há limão na cozinha! Você é um homem! Você é um homem! Você sabe o que é isso? Sim, mademoiselle! Todos os gatos são muito bons! Você é um homem! Você é onde? Aqui! Aqui! Não! É uma coisa que eu tenho! Isso é os gatos? É um homem! Você lembra o que eu fiz? Eu estou falando! Você tem que se não pensar a coisa com coisas, que é um homem! Isso é um homem! Laram-me-me-me-me-me-me-m-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me! É isso aí, você quer que eu recebi? Não, não, não. Ah, não! Estou aqui em casa? Estou aqui em casa? É tudo que você está fazendo e eu não dentei em casa. Estou aqui em casa? Você está 3 mil com a vida que você está fazendo. Você está aí? Não tem um barco no barco. Você pode fazer um barco no barco. Então, você quer que você tenha um barco no barco. Sim. Você quer que você tenha um barco no barco no barco. E aí, você vai ver o barco no barco. O que é isso? O que é isso? Estou a lhe? Estou a lhe? Estou a lhe? Estou a lhe? Estou na lhe? Estou na lhe? Estou na lhe? Estou na lhe? Você está lhe como o ar? O ar? Você não se sabe? Você não se sabe? Eu não se sabe nada, mas não se sabe. Eu não sei se sabe nada. 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 Você está lhe? Você está lhe? Você está muito feliz, mademoiselle. Mas eu tenho que voltar uma vez mais. Eu não sei se sabe nada. Você está lhe? Não sei se sabe nada. É que tal? Não! Desculpe, desculpe. E o Senhor, desde que o homem morreu, não se sentiu de dentro da cozinha E o Senhor é verdadeiro que não se abriu os seus filhos E para que o homem morreu, não se abriu o homem E para que o homem se abriu Amém! ah.. أسانية إيجابك أسانية عامل لوقت مشأة ومساطة أيوة تدي بقى أمي أجاي عشان الدكورة عشان تبور إيه؟ أميش أقر كلام فرق لو إني أصبري يا أخوة مش أدرا هضمت كدا عا للبساطة ده يا غضمين؟ أه ليه إنتا هتكليه ولا هتتجوزين ما تنسيش إن وصية المرحومة عامل إنك لازم تتجوز وإيه ليو أنا بعتش مبلغ 60 ألف جنيه أنا مش أدرا فرق Por que você faz com isso? Você está comendo? Eu queria que você se acolhe em casa. Não estou comendo com você. Ele está comendo com isso. E aí, eu estava comendo com você. É o que você está comendo um amigo que fica com um amigo. Para que tenha uma atifação. E você tem que ter um amigo aqui? Você está comendo isso? Eu estou comendo isso pra você ver. Olha, você está comendo? Eu estou comendo? Você é muito bom. Eu vou fazer isso. Você está comendo isso. Gostei! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. e aí 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 O que eu ouvo o que eu tenho? Você está me aberta Você está esmã tu pra você? Você está em mim? Você está em mim? Você está em mim? Afonso! Afonso! Fala! gente tem blanco de cada copia.. afonso! afonso! O que você quer? Você é um homem muito bom. Eu não tenho medo de você ter um homem que você quer ir para você. É um homem que você quer ir para você. Eu te mandei um homem. Não vou me dar uma coisa. Eu não vou dar uma coisa. Você quer ir para você? Você está indo. aram Obrigado E aí? Eu sei que você goste de fazer isso. Você goste de fazer isso. V exemplo? Ir atrás de vocês. Ir aqui? Essa é a minha vida. Você goste de fazer isso. Você goste de fazer isso. O que você acha? Ninguém já lembra de ver com o que eu não lembro. Não! Eu não lembro de ver ele. Não lembro de ver ele. Ele não lembro de ver o que é uma coisa que eu não lembro. Mas lembro de ver ele. Não lembro de ver ele. Não lembro de ver ele. Eu falo. Não pode levar ele. Não pode levar ele para ele. Se você quer que você fale em Beryalo ou em Berylza não. Não, 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 não. Eu posso dar uma coisa para você se lembrar Não se lembrar Não se lembrar Antes de não me esquecer Você pode dar uma coisa para você dar um garoto de gulden capuch Eu posso dar uma coisa para você? Capuch Eu vou dar um garoto de gulden capuch Você vai dar um garoto de gulden capuch Pede Fácil 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 E aí eu acho que não se você consegue eu acho que não tem mais mas isso é você não consegue não consegue mas isso é eu não consegui eu não consegui E diz o que eu fiz. Não o tenho mais? Eu tenho que ir embora, não me roubou. É o que eu posso. Eu posso ter um cara de você que eu não posso dar uma ideia de se livrar minha vida, não sei... Não posso ter espaço. Não, ficando mais um, mano, não posso te esconder. Já está aí? Estou a questão? Estou a questão? Ah! Estou assim. Estou aqui, sabe? Está aliás. Estou aqui, você está aí. Estou mais um tiro. Estou em um negócio. Estou assim. Oh, posso se Any llferled N'tang? Até atenção. Eu nãoite, não estou acordada porque vocêツam em organizar aqui. Eu coloco no CTRZ ali conto! Por quê? sim! Algoviu! Eu estou aqui. Tomei! O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é o Senhor? O Senhor! Quando eu saí, eu saí, ele vai sair do meu corpo! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Eu não estou a fazer isso! Eu não estou a fazer uma coisa para você! O Senhor! O Senhor! Eu tenho que fazer uma resposta para você! Ele é um descoberto! 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 Deus! Deus! Deus te sente um descoberto! Ele이죠! Ele diz! Ele diz! Tudo é saudável! Oui! Sim, tudo é saudável! stays danse! Vejam! O que é isso? Eu não se vejo aqui, mas eu vi que a gente foi um saco. Ah! E para quê? Quando você viu, você viu uma pessoa que eu te vi? Olha, você se veja que eu vi uma coisa que a gente só sites. Mas ela é uma coisa de decor, uma coisa de fantasia. Ah, ela é uma coisa de coris. Aí, né? Podemos ver como você funciona com o seu servidor para ter mais de emigreço. Estou jobando? Sim, mas eu vejo que você está. Ah, eu vejo, eu vejo como você. Tive de novo. Você deve ser muito raquilada. Eu não gosto de ouvir. Isso é que você fala de algum dia. Sim, você consegue falar com certeza? Bem, com isso eu vou passar muito. Não pode. E aí O que é isso? Vamos? Um pequeno! Ok! Isso é de magoia mesmo, meu filho? São pessoas não fazem nem os indivíduos. São as折esas. O que é macoomão. Ah, macoomão? Claro! Acha que você vê a essa esquina? Você vê isso! Oh, é certo?! Você é como você. Vamos. Você está. Você está por isso. Ae, tu me reforçou. Ah! 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 Ante m'agre! Ante m'agre! Ante m'agre! Ante m'agre! Ah! Ae, ae, ae! Ele é que tu algumas teatro. Ante, ae, ae! Ante é que você se mova aqui. Ante disse a rádio, de forma que tu algumas teatro. Dando lá! Isto não quer que se mexa! Ante m'agre lá! Ah! Ante! Ante, é que tu essas crianças? Ah! Ante! Não é assim eu falar. Ah! Ah! Ante m'agre! mas você pode fazer isso? Não. Ah, o que é? E aí? Eu sei que eu acho que eu acho que é isso em um tempo de fazer isso. Eu acho que é isso? Eu deixei ele colocar ele no bode do que ele não se torne. Ok, muito bom. Você conseguiu? Ah, eu conseguiu. Então depois eu consegui, eu vou fazer isso. Não pode, não é? Ah, não. Não, não. Não, não. Eu não me enlou? Eu não me enlou. Eu não me enlou. Eu não me enlou. Ahi! 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 Eu não sei o que ele passou! Ahi. Ahi! Ahi. Ahi! 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 E aí Lá! 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 Que forza o engorador? Vou인volver você você for um avenida! Porque você se vê como que o soc a du Gef . Para qu Servir cap dele melou É hora de fazer isso, vocês quidam... ÀENR! Não, sua irmã! Quando você Goodagheu em homens... Isso é uma mulher próxima doesoleis. Tem que nos Milk it Christians! É você tem que terá na Victoria! Ethes de 파 Student? Quem sabe a farjoursinhainha até o Campoom Dom? Olá! E aí, você tem que chegar com você, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. para fazer isso eu não acredito que eu não acreditei você é uma mulher que você pode me matar eu não acreditei eu não acreditei eu não acreditei quem é esse garrafo? eu acreditei o que é o que é o azul 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 eu digo que você é mais um eu digo, eu digo, eu digo que você é um azul eu digo, eu vou dizer É bom saber ver? Sim! É biado lá vasco em bothered É sim é bom saber lead teoria Então, eu vou pegar aqui Ruado dafür Abô Baseada por 떡as não vai você 37 Bruno cartão Não, meu mamão! Eu não conheço mig品, mas é buscar por mim Acho que eu Fun Ironia No, spreadsheet, vai pegar alguns Ele você ficaätzOUR mesmo Você conhecei pelo jeito? Tem quantos a 시간! Você tem informação que eu sei Eu acabei de fazer uma coisa de minha vida só, mas não é um homem que não tem... Há um tempo... Eu? Ele se lhe para chame e chame em casa, ou ele se lhe fica sem ninguém? Não tem um tempo, não há nada! Isso é como você tem! Não tem um tempo! Você está falando... 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 E aí Não, 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 não. 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 Não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não. não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. 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 não, não. 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 苦atas. BJ cells do exploda Nikki Falkofferede. Cheguei. ela só viro. CalpEN. o final. E o que você vai colocar ele no arroz? Eu vou colocar 42 anos E a filha que você está fazendo com a minha filha Eu sou uma filha Não, eu sou uma filha, eu sou uma filha É verdade? E o meu irmão? Eu sou uma filha Eu sou uma filha É... O que está? O que está? O que está? O que está? O que está, o que está? O que está? É o que está! Não é que eu sou o chão Ou a coca. Ou o chão Ou o chão Abre! 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 Seja, você quer que o nosso companheiro, que está em buscarem com o senhor Stabry? Abre! Ou você pode ajudar? Ou você pode ajudar? Ou você pode ajudar? Abre! 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 O que é o que é o que é? Eu sou o que o que o rei. Azeí, eu fiz o que você conseguiu fazer com a palha. Acho que nesse caminho. Tem a palha. Eu não sei que ele está em salão. Ou no colabora. O que eu não sei? Ah, ah, ah. 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 Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. não é homenagem? não é homenagem? não é homenagem? eu não vou começar em homenagem não é homenagem ou homenagem ou homenagem O que está? . , eu vou transformar seu favorito. . ,Busza. . Lo ver? Você deu uma coisa. É você deu uma coisa. Você disse. Ela me fez o c sentir que você desiste a pegue, para nós. Oi, ela! Eu nunca me lembro de que não se me engano. Olha isso aí. Não, não é que eu digo uma coisa com minha gentileza? Porque eu me dizendo. Seria de mim ainda. Ou você tem uma vela. Ou você tem uma vela. Ou ela vem. Ou você tem uma vela. Ou você tem uma vela. Ou você tem uma vela. O que é isso? Ah! Erma como ela é? Ah! Ele não é uma esmata? Ah! Eu comecei! Ah! Esco... Esco... Ah! Isso... Ah! Ah! Enhama em montanha da ralla. Ah! Esco... Ah! 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 Cê acertado, acertado por dentro de sua vida. E eu tinha ido que eu estava com você. Aba o cara não queria. Eu não queria. Vá, não queria. Ele faz isso. Sim, e a gente faz isso. Isso é o que você quer fazer isso? A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. A gente vai fazer isso. E você vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Dê-me. Dê a gente vai fazer isso. Na gente vai fazer isso. Eu vou pedir ainda sobre isso, eu vou pedir ele outras não. O que eu começo aqui no final da casa minha państwa atrás, eu toco permanentemente Isso aí? Aonde que eu comecei?! Aonde... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Obrigado.